Mais recursos para saúde, educação e assistência social. O governo liberou 2 bilhões para repasses aos municípios de todo o país. Nós vivemos numa federação de fachada. Nós precisamos realizar uma verdadeira federação no nosso país. E a União será forte na medida que os estados sejam fortes, e especialmente os municípios sejam fortes. É isso que nós pregamos no passado, passado recente, e que hoje nós estamos realizando. Dos 2 bilhões liberados, 1 bilhão deve ir para a área da saúde, 600 milhões para a educação e 400 milhões para o desenvolvimento social dos municípios. Os municípios beneficiados recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal fonte de renda de muitas cidades, especialmente as pequenas. É o caso de Poranga, cidade com 12 mil habitantes no interior do Ceará. O município tem passado por sérias dificuldades financeiras, uma arrecadação muito baixa, praticamente o município sobrevive só do FPM, dos repassos federais, dos convênios, e tem sido anos muito difíceis. E com esse repasso do FPM, vai ajudar a equilibrar as contas do município. Já em Eloy Mendes, cidade no sul de Minas Gerais, os recursos devem ser destinados à criação de postos de saúde. Com a falta de recursos, a gente está trabalhando bem dosado em todos os setores. A gente tem que analisar de que forma pode ser investido esse recurso, se é custeio, se é obras. Tem bairro na nossa cidade que a gente ainda precisa construir um PSF, investimento em obra no nosso hospital, enfim. A gente vai fazer uma análise desses recursos para ver de que forma a gente pode investir esse recurso. Mas é muito bem-vindo. Mas é muito bem-vindo.